Pabllo Vittar lança clipe de indestrutível com denúncia contra bullying e violência contra jovens LGBT que mais a... O vídeo da balada foi lançado nesta terça-feira, 10. Faixa diferente das dançantes do álbum Vai Passar Mal, de janeiro de 2017, que tem todo dia, K.O., Corpo Sensual e Então Vai. Pabllo Vittar lançou, nesta terça-feira, 10, o clipe da música indestrutível. A balada está no álbum Vai Passar Mal, que saiu em janeiro de 2017. O novo vídeo abre com uma cena no banheiro de uma escola. Lá, um jovem tem a cabeça colocada na privada por um grupo de quatro rapazes. Em seguida, antes ainda de a música começar a tocar, a tela exibe o seguinte recado. 73% dos jovens LGBT que mais no Brasil são vítimas de bullying e violência nas escolas. O dado é atribuído às comissões de relações exteriores e de direitos humanos e minorias da Câmara dos Deputados. Indestrutível é diferente das músicas dançantes que fizeram a fama de Pabllo, caso de Todo Dia, K.O., Corpo Sensual e Então Vai, Todas de Vai Passar Mal. Na primeira estrofe do novo single, Pabllo canta, eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar, eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. No fim, citando o título do single, termina, se recebo dor, te devolvo amor, se recebo dor, te devolvo amor e quanto mais dor recebo mais percebo que sou indestrutível. Com direção de Bruno e Logchi, o clipe de Indestrutível tem imagens em preto e branco. O vídeo alterna as cenas de Pabllo cantando, em alguns momentos derramando lágrimas e passagens que representam um estudante sofrendo violência verbal e física na escola. São milhares de adolescentes que assim como eu, sofreram esse tipo de agressão. Tá na hora de transformar o preconceito em respeito. De aceitar as pessoas como elas são e querem ser. De olhar na cara da homofobia e dizer, eu sou assim, e daí? Tchau!